A semana começou fervilhando nas redes sociais e não foi por causa da eleição no Congresso. O Big Brother Brasil ficou em primeiríssimo lugar nos trending topics e os termos abuso psicológico e cancelamento dominaram as discussões. Esse é o canal Luciana Liviero e antes de a gente começar, eu já te peço o like e te convido também para se inscrever no canal caso seja novo por aqui. Toda a questão começou por causa da atitude da rapper Karol Conká depois de uma briga que teve com o ator Lucas Penteado durante uma festa. Ela teria liderado um processo de cancelamento do ator, o isolando do grupo e inclusive assumindo que iria torturá-lo psicologicamente. Só vai comer quando eu sair da mesa, ponto. Qualquer coisa me bota no paredão. Que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora. Mesmo tendo tido uma atitude repreensível na festa, o ator tentou se desculpar, mas foi ignorado pelos demais. E o sofrimento dele gerou uma onda de indignação nas redes sociais. E também um grande questionamento sobre abuso psicológico e essa cultura do cancelamento. Dá só uma olhada no que diz a psicóloga comportamental Ângela Lechuga sobre esse tema. Como a nossa cultura tem ficado cada vez mais agressiva e como a gente tem usado de instrumentos de violência para lidar com os conflitos. A gente acaba excluindo as pessoas quando a gente não concorda com elas, sendo que o conflito é uma coisa super comum e que vai acontecer o tempo todo entre a gente e, eventualmente, o grupo em que a gente está inserido. A gente não vai concordar com tudo. Então, o episódio que aconteceu no BBB é um exemplo disso. De como hoje, quando a gente não gosta ou não concorda com a atitude de alguém, mesmo que essa atitude esteja de fato equivocada, errada, a gente simplesmente exclui essa pessoa. E isso tem efeitos bastante danosos, porque a gente precisa pertencer a um grupo. É muito importante para a gente. Isso faz parte, inclusive, da nossa sobrevivência. Em termos evolutivos, fazer parte de um grupo é fundamental para a gente estar bem física e mentalmente. Então, quando a gente adota esse tipo de medida, a gente acaba sendo muito violento, muito agressivo. E eu deixo a reflexão. Será que esse é o caminho? Será que essa é a melhor maneira da gente lidar com isso? Solidários a Lucas Penteado, vários artistas se pronunciaram nas redes sociais, criticando a cantora e engrossando o coro dos internautas, que, inclusive, marcaram patrocinadores da Carol Conká, exigindo o fim dos contratos publicitários. Teve até manifestação em frente ao Projac, no Rio de Janeiro, pedindo a expulsão da rapper curitibana do BBB. O jornalista Felipe Campos comentou esse sentimento que está rolando nas redes sociais. Fala, Lalu Livier, um beijo para você e todos os seus inscritos e seguidores aí, de todo esse seu trabalho magnífico que você desenvolve há anos. Bom, vamos lá, Lalu. Eu acho que, em primeiro lugar, o Big Brother deste ano, o Big Brother 21, BBB 21, vai dar o que falar, principalmente pela questão racial, né? Quando você coloca metade da casa preta e metade da casa branca é porque, realmente, você quer assunto. Mas eu acho muito complicado, principalmente nessa fase que nós estamos vivendo agora, com rachadura, rachadura política, rachadura em todos os sentidos, o povo gritando por questões na internet, enfim. Acontece que você coloca uma questão como essa e isso pode virar uma faixa de Gaza muito fácil, né? Então, isso, sem dúvida alguma, não é um bom exemplo, até porque é um entretenimento e entretenimento está aliado a bem-estar, a você realmente se divertir, né? E sobre a questão da Karol Kunká, sem dúvida alguma, eu acho que essa garota já passou dos limites, né? Ela, sem dúvida alguma, já deveria ter sido cancelada e expulsa e colocada para fora do Big Brother Brasil. E chega, né? Porque quando você vai para a rede social e você grita por igualdade, e você clama, né, por... Agora está todo mundo com aquela nova questão, todo mundo pedindo empatia, né? Ai, precisamos ter empatia. Aí chega na hora, ninguém faz absolutamente nada e prova completamente ao contrário. A equipe que administra as redes sociais de Karol Kunká postou vários tweets na tentativa de defender a rapper. Em um deles está escrito É compreensível toda a revolta por suas falas, ações e pelo modo com que tem se posicionado. No entanto, isso está ultrapassando todos os limites de um cancelamento também. A cantora vem perdendo seguidores nas redes sociais, assim de maneira muito rápida. Criaram até, acreditem vocês, uma live para acompanhar a queda dos números. Desde que começou essa polêmica, já são quase 400 mil seguidores a menos. A cantora Anitta também comentou o caso em uma série de stories e fez uma comparação interessante entre o comportamento da Karol Kunká e daqueles canceladores das redes sociais. Dá aí uma olhada. A internet está assistindo o que ela mesmo faz com as pessoas. Que é isolar, que é linchar, que é tratar como costume, que é... Enfim. Prazer, internet. Esses são vocês. Essa é a internet com as pessoas que erram. Horrível, né? Pois bem, eu espero que depois disso todo mundo aprenda e pare um pouco. E adivinha? O que vocês estão fazendo com a Karol Kunká é o mesmo que ela está fazendo com o Karol lá dentro e com o povo lá dentro, enfim. É a mesma coisa. E olha, o cancelamento da cantora já começa a ter efeitos práticos fora das redes. A participação dela num festival de música foi cancelada e também o programa que ela tem no YouTube do GNT e que seria apresentado agora em forma de reprise no canal, na televisão, também não vai mais acontecer, não vai mais ser apresentado. Segundo uma fonte lá do GNT teria dito a jornalista Patrícia Kubut que essa atitude é pra não compactuar com a cultura do cancelamento. E aí, hein? Pra gente pensar, né? Olha, deixa o seu comentário, quero saber o que você pensa a respeito. Compartilha esse vídeo e essas reflexões e também não vai embora sem apertar o like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!